Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise e edição extraordinária do segundo fórum de cidadania financeira do Banco Central. Eu estou aqui com a Aline do Sebra Espírito Santo, que vai falar para a gente de uma campanha muito interessante que vai ser lançada. Você sabia? Chama-se Mutirão de Renegociação. Aline, conta para a gente um pouquinho, por favor. Oi, gente. Eu sou a Aline, Zanoni, do Sebra Espírito Santo. Bom, o Mutirão de Renegociação, que o Sebra Nacional está lançando agora junto com o governo federal, ele vem ajudar os empresários a renegociarem suas dívidas tributárias e, em parceria com os estados, nós também vamos trabalhar a renegociação de dívidas bancárias. Então, a ideia é, como a gente sabe que o banco tem uma dificuldade de liberar cadastro de clientes para a gente trabalhar, convidar para os nossos eventos, nós vamos ensinar o cliente a negociar. Esse cliente, ele tem que saber qual é a melhor opção em caso de não acordo, como que ele faz a negociação, até onde ele pode ir para o banco, por quê? Qual é o sério risco dele vir a fechar as portas da empresa ou ele contrair uma dívida que ele não vai conseguir pagar no futuro, mesmo na renegociação. Então, a ideia é preparar esse empresário para que ele saiba até onde ele pode ir, que ele não volte a ficar inadimplente, porque ainda há risco de ele fazer uma renegociação e daqui a pouco ele voltar a ser inadimplente. Então, esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo lá, através de palestra, oficina e consultoria dentro da empresa. Muito obrigada, Aline. Olha a chance aí, galera. Valeu e boa sorte.